Eu quero cumprimentar os colegas presentes, os trabalhadores desta casa e todos aqueles que nos assistem pela Rede TV Câmara. Eu tenho alguns assuntos aqui para abordar, vamos ver se dá, vamos ser rápidos aqui. Primeiro, queria o vereador, o nobre vereador Gilson Barrito, que me precedeu aqui, falou de um evento da capoeira e eu queria recolocar aqui que nós estamos numa luta para que se implante a capoeira nas escolas. Essa lei já foi aprovada aqui nesta casa e agora falta regulamentação. Então nós estamos numa articulação dos capoeiristas para que a capoeira vá para a escola. E já tivemos com um grupo de capoeiras lá com o secretário da Educação, Padila, o Padura, Padura, e ele ficou de nos dar uma resposta para criar um grupo de trabalho para organizar a entrada da capoeira nas escolas, mas ele não nos deu resposta já há alguns meses. Então nós estamos cobrando aqui de público que a secretaria cumpra aquilo que ela se comprometeu conosco de agilizar a implantação da capoeira nas escolas. E no próximo domingo nós temos um evento aqui no centro de São Paulo, onde vai reunir os capoeiristas para o lançamento do projeto aí da capoeira nas escolas, que é lançamento da capoeira nas escolas, dos quilombos às salas de aula. Então essa luta para a capoeira nas escolas. Outro assunto que eu quero abordar aqui, queria cumprimentar a população do Jardim Paulistano, lá da Brasilândia. Eu estive lá no sábado, teve uma grande festa lá na Praça Marielle Franco, comemorando 68 anos do Jardim Paulistano. Lá encontramos famílias que moram, que construíram aquele bairro, que pegavam água na bica e agora estão lá. O Jardim Paulistano tem progredido muito, com muita luta por política pública, por urbanização das praças, por UBSs. E a própria Praça Marielle Franco vai se transformar num polo cultural. O pleito da população é que aquilo se transforme num polo cultural. Então ela está sofrendo algumas intervenções para que isso, que lá essa praça seja um polo cultural. Então cumprimentar a população lá do Jardim Paulistano. Outro assunto que eu queria falar, que nós, aqui a bancada do PT, lançou aqui a frente parlamentar em defesa dos institutos federais, aqui em São Paulo, né? E o governo Lula já aprovou dois institutos federais aqui para a capital. Um lá no Jardim Ângela e outro na cidade de Tiradentes. E a ideia de uma articulação, um apoio aos institutos federais, é para que a gente traga mais institutos federais para São Paulo. E que esses institutos sejam instalados em diversos bairros. E nós aqui já formulamos e pleiteamos para que tenha um instituto federal na Brasilândia, né? Levar um instituto federal para a Brasilândia. É um bairro que tem muitos estudantes, muita juventude, e que precisa dessas escolas de qualidade para se profissionalizar. Então nós estamos propondo que vá um instituto federal para a Brasilândia. Um outro instituto federal, entre São Mateus e Sapopemba, também é uma região que tem muita juventude e que precisa também de escolas profissionalizantes. E, finalmente, um outro aqui no Glicério, aqui no centro, que o centro não tem institutos federais. Então nós estamos também pugnando para que se tenha um instituto federal aqui no Glicério. Nós precisamos espalhar o progresso aqui em São Paulo. E esse progresso será levado em todas as regiões, na medida que se eleva escolas de qualidade e escola de profissionalização da juventude. Eu tenho mais um tempinho aqui e eu queria só cumprimentar alguma coisa que foi falado antes aqui, sobre a questão da situação da população hoje. Hoje, o que nós vivemos, essa dificuldade da população, essa pobreza que tem na população, ela se acentuou após o golpe de 2016. O golpe de 2016, imediatamente, rebaixou os salários. Teve uma medida, eu acho que a PEC 241, que retirou verba da saúde, retirou verba da educação e acabou com a correção do salário mínimo naquele processo que tinha sido aprovado no governo Lula anterior. E se aquele, a correção do salário mínimo mantivesse, nos termos do governo Lula e do PT, o salário mínimo hoje valeria quase R$ 1.900,00. Deveria valer R$ 1.900,00, mas com o golpe, afetou o salário mínimo e empobreceu a população. A população perdeu, só no salário mínimo, cerca de R$ 500,00 por mês, porque o salário deixou de ser corrigido na forma estabelecida pelo governo Lula e pelo governo Dilma do PT. Então, essa situação que nós encontramos hoje na população, ela resulta daquelas medidas tomadas no golpe. E a questão das vacinas, felizmente o governo Lula está restabelecendo a cobertura vacinal total, que nós não tínhamos no governo anterior, nem vacina para a febre amarela. Não tinha vacina para cobrir as endemias aqui da população. Então, seu presidente, muito obrigado. Era isso que eu tinha que falar hoje.